Jogar em um servidor de progressão fácil, acessível e atualizado. Venha conhecer o Anubis OT, servidor não-PVP. Summer Update 2022, Guinom Proma e Marapua. Telefórdia para rants, acessos liberados, áreas completas de 100% atualizado. Bosses e eventos exclusivos. Venha jogar no Anubis OT e tenha sua diversão garantida. Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Acesse www.anubisot.com Tem música na cabeça para pedi no Fantástico, Herreira? Música para quê? Fez três gols, você tem direito a pedir uma música? Não, mas eu não pedi uma música não. Rei dos Coins, atendimento todos os dias, entrega em até 50 minutos, aceitamos skin cash, parcelamos sua compra. Link na descrição. Acesse www.anubisot.com Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse www.anubisot.com 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 Dropei, eu dropei mesmo Eu dropei alguma coisa, dropei uma coisa muito poderosa Dropei um amarelo, não sei o que é isso, mas eu dropei Um amuleto Dropei um amuleto Amém. 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 E o Oscar vai para... Tá o Marcelo. Marcelo. Bota essa vida aí, cara. Dá um tempo pra correr. Bora, Bill! Vai, Marcelo. Não, Marcelo. Bora, fim do Bill! E morreu. Eu não sei, mano. Marcelo tá jogando bêbado. Ah, mas que caraca. Não é possível, não? Música O que é legal? E eu acho que aqui eu tô tampado. E aí eu acho que ele se ele tiver um mais logo que eu tô fudido eu acho que eu tenho chave desses lugares aqui mano tá entocado aqui no canto longe para descraça não tem chave aqui não como que tinha visão minha como que tinha visão minha naquela médical velho pera tá errado isso aqui viu eu cortei a visão do stack vocês viram Pô, clipe pra mim rapidão essa parte aí, rapaziada. Pô, clipe pra mim rapidão.